A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é tão fácil compor Você é a harmonia E é tão fácil cantar Seu corpo é melodial Lindo é viver Em sua companhia E apreciar Seu mundo sinfonia E tudo soa tão bem Eu sou seu maior fã E te conheço tão bem Que até te decorei Pra poder te escutar Mesmo sem Te ter aqui E pra poder te guardar Onde guardo O que há de bom em mim Porque você Sempre foi Sempre foi E será A mais linda canção A mais linda canção A mais linda canção A mais linda canção 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 E aí